O Hospital Nacional Guido Valadares submete a uma lista profissionais de saúde, Atos Hatresin, Baistai. Coordenador da equipa, preparação e lição parlamentar, Rihonrua Ronolo Recintolo, HNGV, Miguel Guterres, Baerteteli, Hateten. Equipa HNGV submete a uma lista profissionais de saúde, Atos Hatresin, Basecretariado Técnico, Administração Eleitoral, Estai. Coordenador da equipa, preparação e lição parlamentar, Rihonrua Ronolo Recintolo, HNGV, Mós, Continua a recolha e ela lista paciente, Rihonrua Ronolo Recintolo, HNGV, Não família paciente, Ida, Rihonrua Ronolo Recintolo. E aquiance parcente, Jody submete, Baistai. Baistai e-mós aqui é o serviço de hospital mas é como linea Eu fiz isso na primeira fase. A segunda fase, eu sei que a gente tem que fazer o paciente. A lista dos pacientes, eu sei... A gente tem que fazer o dia 10 e o dia 20, eu circulava na formação para a enfermar-se. A gente tem que fazer o caso para a enfermar-se. A lista dos pacientes, a gente tem que fazer o caso. Então, o paciente ainda está com a família, ele está com a lei. Entretanto, o coordenador equipa preparação e lição parlamentar Rihundro Aronolor Sintolo, a NGV, continua a recolha da lista paciente na família paciente, a rua e a quarta-feira, semana-né, não se finaliza e a segunda-feira, semana-oim, o desumete-ba-estai. Sérgio da Silva, RTTL. Se você tiver informações no atual, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário no Facebook da mídia social Siraceluk.